TJ, UFRJ nas eleições. Agora são 7 horas e 34 minutos da noite e ainda há eleitores votando no estado do Rio de Janeiro. A informação foi dada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, o desembargador Elton Leme, numa entrevista coletiva concedida agora há pouco aqui na sede do tribunal. Dentre os motivos oferecidos estão, além do alto número de eleitores votando, que provocou surpresa no TRE, então também o fato da biometria estar sendo coletada, estar sendo utilizado dados do DETRAN, do SENATRAN, órgãos de trânsito para fazer o cadastramento da biometria junto à justiça eleitoral. E também foi mencionado um certo despreparo por parte dos mesários. O presidente informou que haverá necessidade de treinar melhor os mesários, já que algumas sessões funcionaram melhor do que outras. Aqui em frente à sede do TRE, a movimentação segue tranquila, está tranquila. E a gente tem também alguns números referentes às ocorrências feitas pela Polícia Federal, rodoviária, civil e militar. Foi o autor de 43 ocorrências envolvendo principalmente boca de urna. A expectativa do TRE é liberar o resultado até as 9, com o fechamento das urnas até as 8 da noite. A qualquer momento a gente traz mais informações aqui direto da sede do TRE. Eu sou o Pedro Guimarães, na cobertura especial das eleições 2022.